Bora pra análise com spoilers da primeira parte de Stranger Things 4, a série da Netflix que a gente ama. A primeira parte dessa última quarta temporada estreou agora no dia 27 de maio, com os sete primeiros episódios da temporada. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também em todas as nossas redes sociais, a gente tem assim, Instagram, Discord, Twitter, Twitch, então bora se inscrever. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar que vocês também podem ser membros do canal e ter acesso a benefícios exclusivos do Bulldog Nerd. Pra isso, basta clicar aqui no botão Seja Membro. Bom, então bora agora comentar todos os pontos que a gente gostou e que a gente não gostou dessa temporada. Mas assim, lembrando que a partir de agora, todos os comentários são com spoiler. Bom, então vamos comentar aqui sobre a temporada. Aliás, é uma temporada que ela é fragmentada em vários arcos diferentes. E cada um desses arcos narrativos passeia por vários gêneros de filmes diferentes, né? O arco ali do Mike, do Eleven, do Will, ali tem uma pegada bem colegial, de bullying. Tem aquela pegada ali de te pego lá fora, ou então curtindo a vida doidado. São alguns filmes que lembram bastante esse arco deles. Aliás, eu gostei bastante da recriação daquele clima ali de férias da Califórnia dos anos 80. Eu gostei demais. A gente tem boas cenas visualmente ali, inclusive cenas muito bem trabalhadas em termos de fotografia. Aquele rink de patinação ali, muito legal. Mas também ali a gente tem algumas, talvez das piores falas e roteiros ali de Stranger Things. O roteiro em alguns aspectos aqui dá pra dizer que é muito fraco, né? Então, essa cena de patinação, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que o meu pensamento é absolutamente igual ao do Loh. É uma cena linda, com todos os elementos lindos, mas todo aquele bullying é extremamente estereotipado, exagerado. Tu pega todas as crianças no meio, não é nem na escola que tá acontecendo, é num ambiente completamente fora da escola, com adultos, com o pessoal da técnica de iluminação, da patinação, o DJ. Todo mundo mancomunado pra rir e humilhar a Eleven. Não faz muito sentido e não ficou legal aquela cena. É, em alguns momentos ali o roteiro é realmente muito exagerado ali, todo mundo fazendo bullying com ela, até gente que nem conhece ela tá fazendo bullying com ela. A gente tem aquela cena deles jogando milkshake nela, que eu acho que ficou extremamente exagerado. Mas aí a série acaba recobrando isso e tem a cena dela se vingando, que é ela dando um patins assim na cara daquela outra colega dela. Ali eu já achei legal, dá pra ver que a série quer levar a Eleven ao limite, mas em alguns momentos eles exageram um pouco. Não, essa explosão dela ali com esse patins na mão, batendo, rachando o rosto da menina ao meio, eu achei realmente muito forte, eu achei a cena muito interessante. E o legal é que a gente vê uma explosão da Eleven, mas não com os poderes, né? A gente vê essa explosão de raiva usando o que ela tinha ali na mão, que era a força. É, outro ponto que o roteiro poderia ter trabalhado um pouco melhor, que eu acho que ficou um pouco forçado também, foi aquele reencontro da Eleven com o Mike e o Will ali. Parece que eles nem tinham vivido tudo aquilo que eles viveram no passado, as aventuras juntos, um protegendo o outro e de repente tá um frio com o outro, assim, de uma maneira um pouco forçada. E mesmo que a série queira tratar ali de uma maneira distante a relação do grupo, que era tão unido, tudo bem. Só que eu achei, assim, que foi uma perda de tempo ali, realmente fazer toda aquela parte da Eleven mentir pro Mike, achei que não fez o menor sentido daquela personagem. Ela que sempre cobrava de todo mundo, que ninguém, amigo, não pode mentir pra amigo. Então eu achei que não fez sentido e achei que foi realmente uma grande perda de tempo. Agora tem algumas cenas muito bem trabalhadas. A gente tem uma cena ali, por exemplo, no quarto episódio, que é uma cena de perseguição policial ali dentro de uma casa. Tá sensacional, né? Uma cena em plano sequência. Então a gente tem ali policial dando tiro, agente dando tiro do outro lado, as crianças ali correndo. Muito legal essa cena. Eu gosto quando, nesses momentos, o Stranger Things realmente brilha em alguns momentos de ação. Agora, um arco que eu amei do começo ao fim, cada segundinho, é o arco da Eleven com o Papa. Gente, sci-fi, horror, aquela explosão de sangue pra tudo que é lado. Achei cada segundo da construção dessa relação, de cada cena que eles fizeram ali, absolutamente excelente. Aliás, eu gostei muito como o roteiro amarrou bem a história. A gente tava até desconfiando que poderia ir por esse caminho. Mas quando a gente vê que o 001, na verdade, ele foi transformado no Vecna, naquele embate com a Eleven, ela acaba abrindo uma fenda, mandando ele pro mundo invertido ali. Eu achei sensacional isso. Isso acho que fechou bem esse arco aqui, com a expectativa que a gente tava criando, né? E o que eu adorei é que desde o episódio 1, aqui dessa temporada, a série tava flertando com a ideia de explicar a origem desses problemas todos de Hawkins. E não demorou pra começar a explicar mesmo, assim. Então eu me senti bem confortável com isso. Eu gostei muito que trouxe logo uma explicação muito bem feita. Então essa parte eu amei. É, eu gostei muito da ambientação desse clima de suspense ali do laboratório. E aquele conflito, aquela competição entre as crianças ali no laboratório. Lembra até em vários momentos a série Round 6, mesmo não sendo uma referência de uma produção lá dos anos 80. Mas eu acho que essa pegada combinou muito bem aqui com esse arco do laboratório. Pra mim, ali, a investigação do Dustin e da Max é excelente. Acho, assim, que toda essa parte dos insights que o Dustin tem e a raiva que ele tem, a maneira arrogante que ele fala com as pessoas que não entendem os insights que ele tá tendo, que não acompanham o raciocínio dele, eu acho mágico. Essa parte eu adoro a Max também, é uma personagem que eu gosto muito. Agora, dois momentos legais desse arco aqui, tanto quando eles trocam a nota do Dustin ali no sistema da escola, que lembra demais o Curtindo a Vida Adoidado. E eu achei muito maneiro a maneira como trabalharam a recuperação da Max ali, que ela tava por ser pega pelo Vecna. E aí eles descobrem como que eles fazem pra salvar ela com fone de ouvido e a música dela favorita. Isso eu achei muito legal. Eu tava apavorada naquela cena ali, a gente tava torcendo demais. Era um caminho absolutamente infinito que não acabava nunca e a Max correndo, correndo naquele mundo invertido e a gente torcendo, passa pela venda, pelo amor de Deus. E realmente foi muito incrível, a gente ficou assim, na ponta da cadeira acompanhando toda essa parte. Eu acho muito legal aquele clima de quem é que vai ser o próximo a morrer. Tem muito aquela pegada daqueles filmes de suspense adolescente de antigamente que a gente fica esperando quem que vai morrer agora, quem que o monstro vai pegar. Então esse plot twist eu achei muito legal. Assim como as referências ali de filmes sobre casa mal-assombrada, que uma família chega e tem algo sinistro que vai começar a possuir a casa e as pessoas da família. Essa parte é muito legal e também outra parte que me chamou muita atenção é quando a gente vê aquela cidade fervorosa querendo ir atrás ali, né, do personagem Eddie, achando que ele é o culpado pelas mortes. Me lembrou muito o Edward Mãos de Tesoura, tu vê um fanatismo assim da galera, simplesmente por um boato, eles compram a ideia e vão atrás com um furo, com um pau na mão. Então essa parte também ficou muito legal. É, a série faz um passeio ali por vários estilos de filmes que a gente curte demais, né. A turma aqui da Nance, do Steve, da Robin, eu adoro. Eu adoro os atores também, acho que do elenco infantil, talvez seja uma das melhores atuações, eu gosto muito deles. E acho que eles funcionam muito aqui juntos, os personagens tem muita química ali. É, lembra muito aqueles filmes de paquera que a gente tem tudo acontecendo numa noite, aquela noite que não acaba, tá acontecendo de tudo, de ação, namoro e tudo. Isso eu acho que a série trabalha muito bem nessa ambientação que é gostosa de assistir, né. E esse arco traz muito a vibe da hora do pesadelo. Em alguns momentos parece muito os pesadelos do Freddy Krueger. E no mundo invertido a gente, né, vê todas aquelas cenas ali. E depois também, na vida real, quando a Nance tá fazendo toda a pesquisa, lembra muito, muito toda a origem do Freddy Krueger. Do que rolou ali com a família dele e por que ele começou a aterrorizar todo mundo. E aí a gente tem o arco do Hopper, que é todo passado distante do que tá acontecendo aqui. Que é um arco que é muito legal de acompanhar, porque ele tem aquela pegada de como é que a gente vai fugir da prisão. Tem várias filmes com essa pegada de fuga da prisão. Mas eu confesso pra vocês que ele se estendeu um pouco demais, assim, né. Por mais que a gente tenha boas atuações em todo esse arco aqui, eu acho que a história acabou se arrastando um pouco além do que ela deveria. E a pior parte pra mim de toda a temporada que eu realmente achei um saco é do Murray e da Joyce. Eu achei realmente uma pena. Achei super artificial, super bobo o roteiro. As atuações são ótimas, mas parece que tava destoando de absolutamente todo o resto da série. Enquanto os outros personagens estavam todos em busca do mistério, de resolver tudo. Aqueles ali estavam numa galhofa sem fim, parecia, assim, um outro ponto, assim, que tava uma perda de tempo absurda. E é incrível, né, porque são realmente atores muito bons aqui nesse núcleo. E acabaram caindo meio naquele humor pastelão, né, que não combina muito com o tom do resto da série, né. Acho que teria sido muito mais útil se eles tivessem utilizado as atuações ótimas desses atores pra realmente trazer algo muito mais relevante aqui pra essa temporada, né. Agora, um ponto geral da série que eu acho que incomoda bastante é que em vários momentos, em várias pequenas cenas, parece que os personagens ali, eles não têm aquele histórico uns com os outros. Não viveram todas as aventuras no passado, porque tem muitas desconfianças e soluções bobas de roteiro que não cabem aqui com tudo que eles viveram, né. É, parecia que eles não tinham vivido todas essas situações épicas e todos esses desconfortos e lutas e batalhas. E principalmente, assim, essas desconfianças com relação à cidade. Caraca, vocês não viram absolutamente tudo que aconteceu em Rockwins? Sério que tem alguns personagens que ainda estão duvidando de algumas situações? Então não faz sentido. É, tem por exemplo detalhes bobos de roteiro. A gente tem aquela cena que a Max tá sentada ali no cemitério, aí todo mundo sabe que o Vecna tá perseguindo ela, ela possivelmente vai ser a próxima a morrer pelas mãos do Vecna. E aí ela senta ali, começa a revirar os olhos, e aí eles começam a se questionar, será que tem alguma coisa de errado com a Max? O que será que tá acontecendo? É melhor a gente dar uma conferida lá. Pô, vocês foram ali só pra isso. Caraca, exatamente isso. Eu detesto o roteiro que vai idiotando os personagens. Eu acho assim, Stranger Things tende a deixar os personagens super afiados, inteligentes, e eu gosto disso. Tu não vê eles tendo atitudes bobas. E eu vi que nessa temporada começou, num outro momento, ter esse tipo de situação que me desagradou um pouquinho. É, as soluções pra fechar os arcos foram muito interessantes, o roteiro foi muito bem, mas tem esses aspectos chatinhos que realmente acabam puxando o roteiro um pouco pra baixo, né? Mas em termos técnicos, eu acho que a série tá muito bem, ela pega, mantém aquela ambientação espetacular que a gente adora, então no nível técnico ela mantém a qualidade muito alta. Não, todo o visual, as referências visuais que eles buscam, toda a fotografia tá espetacular. E esse tom de terror, de horror aqui dessa temporada, que eu acho que acaba tomando um degrau acima, eu acho assim que realmente tá fantástico aqui. É, a gente tem no Mundo Invertido algumas cenas com um tom azul bem pesado, em outras a gente tem um alaranjado bem denso, aquele clima de horror mesmo, chega a nos dar arrepios ali. Nisso a série trabalhou muito bem esse aspecto visual, né? E um dos pontos que eu adoro são essas cores vibrantes, aqueles cabelos cacheados, bem cheios assim que eles fazem, ali fazendo referência realmente àqueles cabelos da década de 80. Então essa parte eu adoro, maquiagem também, todos os elementos são extremamente bem cuidados. É, a gente tem que dar um destaque até visualmente aquela cena de patinação, é uma das melhores da temporada, né? A fotografia ali foi realmente muito bem trabalhada. E a trilha sonora continua espetacular. Essa é uma série que trabalha muito bem a trilha, e nessa temporada tá espetacular também. Bom, e a gente agora tá ansioso pra ver os próximos episódios dessa quarta temporada, que provavelmente vão encerrar a série Stranger Things, então eu tô ansioso demais. E agora eu quero saber a opinião de vocês também, o que vocês acharam desses sete primeiros episódios aqui da temporada 4 de Stranger Things. Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês. Lembre de dar um like nesse vídeo e... Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus